sabe aquele cheiro de urina que fica no seu banheiro você lava 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 mas não sai eu tenho a solução e você vai usar ingredientes que tem na sua casa pegue um balde e coloque dois litros e meio de água vamos precisar também de dois frascos de 70 ml de água oxigenada agora duas colheres de bicarbonato bem cheias em seguida coloque seis colheres de detergente de sua preferência em seguida um copo de desinfetante olha como fica bem espumoso e o cheiro está maravilhoso e o cheiro de urina nunca mais o melhor é usar uma vez por semana sai tudo que você imaginar por exemplo para remover crosta de sujeira deixe agir por 10 minutos quer mais dicas como esta escreva eu quero aqui em baixo